Vamos aqui então da sequência, vamos supor que eu queira fazer uma parede pegando aqui do nível 1 até o nível 3, amarrando ela entre esses dois níveis aqui que existem, do 1 ao 3. Vamos fazer o seguinte, vou pegar então aqui e clicar na minha planta de piso a partir do nível 1, eu estou então no nível 1, vou selecionar aqui a minha parede, lembrando que eu tenho alguns modelos de parede, não vai ser estrutural, vai ser somente essa arquitetônica mesmo, que é uma parede que serve como modelo, é mais para demonstração aqui, não vamos trabalhar ainda com a estrutura. Para criar, basta você clicar, segurar e arrastar. Aqui eu posso então interligar ela, conectá-la com algum dos níveis, e é nessa parte então em que eu vou informar que eu estou ligando ela com o nível 3. Já estando no nível 1 ele vai entender isso, que ela vai ficar amarrada então entre o nível 1 e o nível 3. Percebam aqui, clico, dou um clico para criar essa parede, vou criar aqui sem referência, já é qualquer, sem medidas ainda, só clicando, segurando e arrastando, ok, para que ele possa ali então. Beleza, para sair dela, só pressionar ESC, temos então aí já definida a nossa área. Como que eu faço para verificar realmente se a altura dela correspondeu do nível 1 ao nível 3? Posso vir aqui para qualquer vista, vamos visualizar de baixo, da opção sul, e realmente eu consigo visualizar que ela inicia aqui nessa parte 1 e vai até o nível 3. Poderia visualizar também do norte, eu tenho aí esta informação perfeitamente. Ah, mas e aí se eu alterar então a propriedade de 1 dos níveis? Vamos aqui selecionar então o nível 3, clico sobre ele e diminui, ele está com 7, vamos colocar aqui por exemplo 5, como ela está ligada no nível, ela vai continuar acompanhando aquele tamanho, então ela não vai desregular, ela vai então manter aquele tamanho, por quê? Porque eu liguei a altura dela referente ao nível, então eu posso modificar o nível quanto for, que a parede será modificada aí de forma automática. Agora aqui quando nós estivermos fazendo uma mureta, um muro que não tem um alinhamento com a laje, vamos supor que nesse nosso projeto a laje seja o nível 3, a altura máxima de todas as paredes então, do primeiro andar, vão até o nível 3, que é a laje aqui inicial. Só que às vezes eu vou fazer um muro de fora da casa um pouco menor do que as paredes da casa, então ele vai ficar num nível abaixo. Como que eu trabalho isso aí? Vamos voltar aqui por exemplo para o nível 1, de onde eu parti a criação, vou clicar em arquitetura e selecionar novamente a minha parede arquitetônica. Aqui em vez de deixar nível 3, eu vou colocar para ele não conectar, não conectado a nenhum nível, e vou colocar aqui por exemplo, foi 3 metros, não 3 metros, não 6 metros do nível 1 ao nível, eu tenho que verificar porque eu acho que foi mais, vamos verificar aqui, nível 0 ao nível 2, foi 4, 9 metros no total. Vamos colocar aqui, até antes do nível 2, vamos colocar 3 metros, então vai ficar um pouco menor. Vou voltar aqui para a minha vista nível 1, pegar novamente a minha ferramenta de parede, parede arquitetônica, não conectado, vou deixar aqui, ela vai ser de 3 metros, vai ser como se fosse realmente uma mureta. Vamos criar essa mureta aqui abaixo, poderia ser partida aqui, aqui para você conseguir que ele varie, ele está variando aqui de metro em metro, é claro que se eu aproximar o zoom, a variação dele vai ser menor, você consegue fazer com mais precisão. Eu posso também digitar um valor, às vezes eu quero aqui, está 3,1 ali, vou colocar por exemplo, 45 e dá enter, ele vai fazer ela de 45 metros, assim por diante, então ele automaticamente insere para você aí o valor, ela ficou muito, muito grande ali, ficou bem alta, não tem problema não, pode ser nessa altura mesmo, vou terminar de fechar ela aqui, pressionando o ESC, ok. Vamos aqui aproximar novamente, temos a nossa mureta, que vai por fora ali, não precisa de fazer em tudo não, vamos verificar novamente aqui da visão sul, percebam que ela realmente ficou um pouco menor, ela foi de 3 metros, do nível 1 ao nível 4, são 4 metros aqui como nós vimos anteriormente, ela ficou com 1 metro a menos, como se fosse mesmo um muro, uma mureta aqui pelo lado de fora, posso visualizar também de outras, na parte de cima, do norte, percebam que ela está pegando aqui atrás, então tem um pedacinho até maior que passou, e está vindo aqui, se eu visualizar dos lados aqui também, eu vou conseguir ver a minha mureta, então dá para trabalhar um nível diferenciado, utilizando a opção de não conectado, como vocês viram ali, e definindo qual vai ser a altura daquela parede. Obrigado.